Alô minha galera linda de Mundo Novo e região, nós somos a banda Os Clones do Brasil. E dia 22 de abril, Os Clones do Brasil tá chegando pra fazer aquele mega show pra vocês. É isso aí galera de Mundo Novo, tamo chegando nessa cidade maravilhosa pra fazer aquele mega show de São Présio. É só marcar na agenda, dia 22 de abril, temos encontro marcado, tamo junto. É isso aí, vai ser lá no clube Lira de Mundo Novo. Aquele abraço pro meu parceiro Giovanni Produções, tamo junto, viu? E perdeu o pai, agora ela é minha. Valeu gente.